Ouvindo o brisa cantar, de madrugada, vou começar a andar, hoje e ano. Com a vontade de saber, razão de viver, eu vou partir, pro mundo ou não. Tanto tempo assim, ando pela terra, procurando o amor verdadeiro. Tanto o céu e o mar, o sol e as estrelas, em tal onde o meu destino. Ouvindo o brisa cantar, de madrugada, vou começar a andar. Hoje é novo, com a vontade de saber, razão de viver. Tanto tempo assim, ando pela terra, procurando o amor verdadeiro. Tanto o céu e o mar, o sol e as estrelas, em tal onde o meu destino. Tanto tempo assim, ando pela terra, procurando o amor verdadeiro. Tanto tempo assim, ando pela terra, procurando o amor verdadeiro. Tanto tempo assim, ando pela terra, procurando o meu destino. Se triste for, eu vou esse meu caminho. Amém.